Você já pensou na importância de ter um sorriso harmonioso? Pois é, esse é o assunto do nosso quadro Construindo Sorrisos com a doutora Paola Marconi. Pode rodar! No Construindo Sorrisos de hoje com a doutora Paola Marconi, a gente vai falar sobre o sorriso harmônico. Tudo bom, querida? Boa tarde! Boa tarde, tudo bem? E aí, Mira? Tudo certo! Quem é que não quer, né? Ter um sorriso harmônico, um sorriso bonito. Mas quem tá lá em casa falando, Mira, o que é esse negócio de sorriso harmônico? E harmônico tem que harmonizar como o quê? O sorriso, ele tá no rosto, né? Tá no perfil da pessoa. Ele tem que harmonizar com todo o restante, né? Então, todo o restante do rosto, nariz, formato de rosto, tamanho, né? O tamanho do rosto, se é um sorrisinho michuruca pra um rostão, né? Ou o contrário. Ou o contrário, se é um rostinho com dentão. Então, ele tem que tá harmonizando. Tá, e às vezes a pessoa tá encanada com alguma coisa, passou, às vezes a vida inteira pensando, né? Poxa vida, isso me incomoda, me incomoda, me incomoda. A gente consegue, então, em consultório, fazer uma análise pra ver se aquilo é só um incômodo da pessoa e um detalhe a ser, né? Sim. Entre aspas, consertado ali? Ou se realmente é algo que tem que ser construído novamente? Sim. Normalmente, quando a pessoa tem uma queixa, ela é real. Tá. Então, eu vejo ali no consultório que as pessoas chegam, por exemplo, ah, meu dente é muito pequenininho. E daí, realmente tá pequeno mesmo pra aquele rosto. Não é encanação. Não é encanação. Por que não é encanação? Nós temos um padrão, né? De beleza. Então, o que sai um pouquinho fora, a maioria das pessoas tem essa consciência e acabam se incomodando. E esse sorriso harmônico, gente, tem que ser feito através de uma análise bem bacana. E o que você olha? Como que é essa primeira conversa quando alguém vai lá e se queixa? Sim. O que acontece muito ali no consultório, o paciente que eu vou conhecer, primeira avaliação, uma das primeiras coisas, o pessoal pode até achar engraçado, mas uma das primeiras coisas que eu costumo ver, eu dou uma fuçadinha, inclusive, na rede social dessa pessoa, eu vejo o que ela gosta. Caramba! Então, assim, o perfil, a personalidade, se é uma pessoa mais introvertida ou introvertida. Sim. Né? Se, por exemplo, um exemplo, uma mulher jovem que gosta de unhas longas, gosta de batom, né? Faz luzes no cabelo. Então, assim, qual o perfil? E, de repente, ela tem um dente mais escondido, né? Então, ela gostaria de um dente mais aparente, um dentão, né? Então, normalmente, a mulher que usa cílios, que é mais, assim, descolada, ela vai buscar um sorrisão branco, né? Um dentão mais aparente. Então, tem tudo isso. Agora, um rapaz, por exemplo, mais tímido, né? Ou um senhorzinho, uma senhora. Então, tudo isso vai depender, esse perfil, pra qual sorriso se encaixa ali. Tá. Então, a gente vai ver perfil, personalidade, né? Os hábitos dessa pessoa também. Então, tem tudo isso pra começar a montar. Levar em consideração. Isso, um padrão, algo que fique legal. E muita conversa, né, gente? Porque eu também falei pra doutora que existe muita hereditariedade na construção do nosso sorriso, né? Quem nunca, em casa, ah, meu dente é igual do meu pai, meu dente é igual da minha mãe. Nossa, esse dentão aqui pra frente era igual do meu pai, esse dentinho era igual do meu avô. Sei lá. Isso também pode ser alterado? Sim. Não a genética em si, óbvio. Mas a aparência? Sim, a aparência, ela pode ser alterada, né? Então, hoje, eu trabalho com muita lente faceta em resina, né? É uma transformação que é feita, assim, imediata. Pode ser alterado aí cor, tamanho e formato dos dentes. Caramba! O que a gente, de repente, não consegue com esse trabalho é a arcada dentária, a estrutura óssea, isso daí... Mudida, né? Tinha que ser corrigido na infância, de repente, a parte óssea, né? A posição dos dentes com o tratamento ortodôntico, enfim. Mas a característica do dente e um pouco de posicionamento dele na arcada, aí conseguimos mudar. E com certeza tem essa hereditariedade que vem mesmo, né? Então, estrutura óssea... Pode ser ruim, pode ser boa? Pode ser ruim ou boa, né? Tomara que seja boa, mas muitas vezes não é e a pessoa não se agrada. E eu quero mostrar pra vocês essas fotos, porque só através dessas fotos você vai entender o que a gente tá falando. Esse primeiro paciente, a gente pode ver aí que o dente da frente dele quase nem aparecia, né, doutora? Sim, esse paciente, ele é um paciente jovem, é, ainda, e um paciente que com o dente muito gasto, né, por conta de bruxismo, e perdeu o sorriso, né? Então, esse sorriso dele, ele tá invertido e acaba ficando um sorriso envelhecido, um sorriso mais triste, né? Que não aparecem os centrais, né? Então, tem toda uma estética envolvida, que os centrais devem ser maiores, né? Que apareçam no sorriso. Então, essa era a queixa dele, eu não tenho sorriso, meu sorriso não aparece. Olha o depois. Olha lá. Alegria do cara! É, aí foram feitos. Dez lentes em resina, né? Um trabalho imediato, ele chegou daquele jeitinho anterior e saiu... Já saiu assim. Já saiu assim, né? Que legal, ele tá muito feliz. Ficou muito feliz, não quis um dente gigante, não é essa a intenção, mas agora tem um sorriso. Ficou harmonioso, como a gente tá falando. Exatamente, isso é a harmonia do sorriso. Não é, gente? Não adianta ter um dente super hiper branco, super hiper perfeito e ficar artificial. Exato. Então, aí mudou cor, tamanho, formato e a harmonia. Mais um caso, dá uma olhadinha. Esse moço. Esse moço, os dentinhos um pouquinho amarelados, ele já tinha um trabalho anterior aí, feito em resina também, facetas em resina. E ele não tava satisfeito, quis mudar, pediu um dente um pouquinho mais claro do que estava, né? E um sorriso mais bonito, né? Ele quis um sorriso bonito. Vamos ver aí. Olha ela. Olha ela como muda. Como que mudou o perfil, né? Gente, muito. Ficou bem bonito. Muito. Um rosto lindo, né? Então, agora... Isso. O sorriso está harmônico com o restante da face, né? Porque a face já é muito bonita, tem uns traços bonitos. E aquele dente, às vezes, tava chamando atenção pra olhar. Nossa, tá um sorriso meio amarelo, meio estranho. O sorriso tem que estar dentro, né? Ele tem que estar ok. Não pode chamar atenção, né? Igual que... Nem pra mais, nem pra menos. Nem pra mais, nem pra menos. Exatamente. Vamos dar uma olhada agora a essa moça. Ela veio com uma queixa de um sorriso envelhecido, dentes gastos. E daí foram feitos 20 lentes, né? No caso dela, foi uma reabilitação total aí de facetas. Tá. E vamos ver como é que ficou. Olha lá. Nossa. Dente bem mais longo agora, porque tava curto. Aham. Um sorriso feliz. E jovial. Jovial e não é tão branco. É. Não precisa ser aquele branco artificial pra ficar legal. Porque não é. Nossa, gente, não é branco. Não é, exatamente. Não é verdade? Sim. Gente, não é. E uma coisa que eu reparei muito, principalmente nessa última foto, foi esse aspecto da jovialidade que voltou pro rosto dela. Você tem... Você ouve muito isso no consultório? Doutora, tô me achando mais jovem, tô me achando com mais vida, tô me achando... Sim, com certeza. A gente escuta muito isso. Uma coisa bem interessante desse caso, é... O sorriso que ficou agora, agora parece com o sorriso da filha dela. O da filha dela não está gasto. Os dentes não estão gastos. Tá. E ficou parecido. Então, assim, muitas vezes a ideia não é mudar totalmente o dente, mas de repente trazer o dente original, o como seria o ideal, né? Pra aquele rosto. Então, isso também é harmonizar esse perfil. A gente não tá falando de certo, de errado, sabe, gente? Não é questão disso. A questão é realmente do que incomoda a pessoa, ela ter a possibilidade de fazer essas mudanças, como a gente mostrou pra você, todas essas, né? Sim. E eu quero muito que você aí de casa vá até o Instagram da doutora Paola, tá tudo aqui embaixo bonitinho pra você. Por quê? Além de você ficar por dentro do trabalho, do dia a dia dela, você tem a possibilidade de colocar as perguntas nas caixinhas que às vezes você abre, né, doutora? Sim, é. Muito legal. O pessoal tem participado, tá sendo muito bacana, minha gente. E continua, hein? E lá no perfil vocês vão ver o meu trabalho mesmo, bastante coisa, tem bastante informação. Boa. E é legal a gente seguir sempre pra ficar antenado nas mudanças aí, né? Sim. E chegou uma caixinha bem interessante lá no Insta que eu vou ler pra vocês aí com essa pergunta. Se a lente fica igual pra todo mundo, tipo todo mundo com o mesmo sorriso. Eu já vi aí algumas críticas, né, em Instagram mesmo, né, dos exageros que existem e realmente as pessoas ficam muito parecidas. Todas com o mesmo cílios, todas com o mesmo sorriso. É isso ou é assim quando não é bem observado? É assim quando não está bem feito, né? Porque o trabalho, ele tem que ser individualizado, né? Então, pra cada paciente, pra cada perfil, pra cada rosto, pede um sorriso, né? Então, se de repente eu fizer em todos os pacientes a mesma cor, o mesmo formato, sem saber o que o paciente procura, aí vai ficar tudo igual. Você vai tirar de um e pôr no outro. Isso. Então, eu recebo um monte de meme, aquelas piadinhas no Instagram. O pessoal manda tudo que é de dente, né? O pessoal manda pra mim. Vou começar a mandar também. Coisa de faceta. Coisa assim, ah, que passou um esmalte no dente, ou sei lá. Aí eu recebo de tudo. Branquinho, né? É, branquinho. Aí chega aquele pletis, né? Então, assim, não é igual. Tem paciente que quer o pletis, que quer o branco, que quer, sabe? Mas não é igual, né? E vocês estão acompanhando aqui algum trabalho meu, vocês vão ver que cada paciente é um sorriso único. E é verdade mesmo, porque nós já mostramos várias fotos de antes e depois aqui pra você, e nenhum é igual ao outro. Nenhum é igual ao outro. Porque a gente não é igual, não tem jeito, tá? E olha o consultório da doutora Paola, quanta gente ela já atendeu, hein? Quanta gente já passou por essa cadeira aí e já levantou sorrindo. Ei, que coisa boa, tá? Eu quero muito que você conheça todo o trabalho da doutora, tá? Conheça o Instagram também, converse com ela nas redes sociais, marque uma consulta pra bater um papo sobre tudo que a gente falou. Paola, até o próximo Construindo Sorrisos. Até o próximo, Mira. Tchau, gente. Tchau, gente.